Voltando com o programa Sala de Visita, você é sintonizado aqui comigo na rádio ao DFM 87,9, através do link aldeiafmspa.com.br e através da página do Facebook que está bombando aqui, é rádio Aldeia FM. Nós vamos agora... Luciana, você já esteve aqui no programa? Não, primeira vez. Já deu entrevista em outras ocasiões. Não, não precisa de o Rivotril. Não. Um pouquinho. Uma dose menor. Só que eu queria o seguinte, você chegasse um pouquinho pra cá, porque a câmera tá ali, ó. Aí eu queria, o Roberto não tá aparecendo, eu quero que o Roberto apareça, afinal de contas. Você já conhecia o nosso cantor aqui? Cantor. Nós tivemos a oportunidade de conhecer lá em Araruama. Ele é cordelista, ele é cantor. Você nasceu onde? Você nasceu onde mesmo? Santa Maria do Suaçuí, Minas Gerais. É em Minas? Leste de Minas. Não, não, porque toda vez que eu vejo ele assim, caracterizado, eu penso que ele é nordestino igual a mim. Não tem cara nordestino? Tem, né? Eu sou mineiro estino. Ah, tá bom. Deixa eu ver aqui, ó. Natalina Felismindo Barcelos, ela acabou de sair, é de Guaba, e deixou um recado aqui. Quando vocês quiserem saber do evento dela, que vai ser no espaço 21 de novembro, e ela pediu pra eu, antes de sair, de falar de novo sobre o evento que ela vai fazer no dia 20 de novembro, que já tá pertinho. Hoje é dia 16, né? Dia 21 cai quando, gente? Quarta-feira, né? Quarta, né? 23, sábado. Quinta-feira. É. Vai ser lá no teatro de Araruama, gente. Ela pediu pra reforçar bastante aqui. Eu tava procurando o nome dela aqui. Bom, Luciana Rugani, apresentando o livro Mar de Palavras, e o escritor Roberto Amorim, que já esteve aqui. É, Roberto Amorim dos Santos, falando sobre o surfando nas letras. Bacana. Eu estive da outra vez aqui com o César e o Lindenberg, você lembra? Lembro, claro. Foi um prazer. Obrigado, Eana, por convidar a gente. Obrigada. Esse é o... Já tem quantos livros? O terceiro. Esse já é o terceiro? Foi o terceiro, né? Você veio falar do primeiro ou do segundo? Não me lembro. Eu acho que foi o primeiro, né? As Árvores da Minha Vida. Isso. Teve as Árvores da Minha Vida, as cinco palavras, e agora eu sou fã nas letras. Isso. Então foi o primeiro. Então já faz algum tempinho, né, que você esteve aqui. Não, acho que foi... Da outra vez foi as cinco palavras. Foi as cinco palavras. As cinco palavras da última vez. Foi, né? Foi o segundo, no caso. Foi o segundo, é. Tá. E você é o primeiro livro? Não. O meu é o primeiro. Primeiro? É. Mar de palavras. Bonita capa, hein? Quem fez a capa? Foi o César também. Foi os dois, foi o César. Gente, vamos mostrar ali na câmera, por favor? Aqui, ó. Aqui, gente. Que linda capa. Mar de palavras. Luciana Rugani. É Rugani que fala, né? Isso. Poemas e Crônicas. Olha que lindo. Nossa, de muito bom gosto. É Foco Letras, né? Muito bom gosto. Os dois são da Focus. Esse aqui também é da... Esse aqui vai ficar com você, esses dois. Jura? Esse aqui? É, esses dois. Ai, que lindo aqui, gente. Esse aqui você pode fazer o sorteio, o primeiro livro. Então vai entrar no sorfeio de hoje. Vai entrar no sorteio de hoje, que a gente tem duas blusas, dois brincos pelos nove anos do programa. Aqui, gente. Olha, que lindo. É uma gaivota, né? Parece uma gaivota. Esse é um nascer do sol na prainha. Na prainha? Na prainha. A gaivota não foi montagem, não. Gente. Essa gaivota tava lá. Tava lá mesmo. Tava bem cedinho mesmo, que eu tirei essa foto. Muito bonito, né? Foi que eu tirei a foto. Nossa, muito linda. O título muito bem. É. O título aí... Ah, não, esse é meu. O título aí tem uma história. São vários estilos literários. Através de participação em antologias. Então tem aikai, que é uma técnica japonesa, que eu participei de uma antologia em São Paulo, com Becalete. E as cartinhas com o Joyce Lima, na Bahia. Aí eu diversifiquei um pouco os temas. Eu botei vários estilos. Então, por isso, surfando na letra, tem vários estilos literários. Tem aikai, tem acróstico, tem contorolano, tem outros estilos literários. Tem soneto. Então, misturei um pouquinho. Então, por isso que é um surf, né? Surfista nas letras. É o seu terceiro livro e o seu primeiro livro. Então, eu vou começar para quem fez o primeiro. Você, o que te inspirou a fazer esse livro? Desde quando você escreve? Na verdade, foi uma ideia que foi sendo construída. Eu vou contar resumidamente aqui. Uma semente, lá atrás, quando eu assisti aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, eu achei muito interessante e aquilo ficou em mim. Porque é você expressar seus sentimentos, seus anseios, através da arte. E naquele filme, eles viviam numa sociedade muito repressora, os jovens na escola também. E o professor revolucionou aquilo. E os alunos se libertaram, né? Eles adquiriram, assim, eles colocaram para fora a essência de si mesmos, seus talentos. Foi maravilhoso. Mas eu não comecei a escrever, não. Aí foi passando. Na época, eu nem tinha ainda a minha casa aqui em Cabo Frio. Eu vinha sempre. E aqui eu sentia sempre uma vontade, algo ligado à arte. Eu tinha até um caderno de desenho, que eu fazia uns rabiscos, mas que depois ficava parada. Depois com as redes sociais. Aí veio o espaço, a instrumentalização mesmo. Que eu comecei a escrever, a criar meu próprio blog. E ali a coisa fluiu. Aí veio Flores Literárias, Alacate. E concretizou o sonho. Você também é professora? Não, não. É porque muitas das escritoras, a maioria, muitas delas que vêm aqui no meu programa, é professora também. Então aí eu achei que você também fosse professora. Não. É o primeiro... E você... Aí começou, rabiscava dali, rabiscava dali. O mar. Eu sou apaixonada pelo mar. Depois eu leio a minha... Cadê o mar? Tá na primeira poesia que eu fiz, mas ela no livro, ela tá na parte de natureza. Porque eu disse que tinha cabo frio, natureza e sentimentos. Ah, é? Pois faz. E ela tá... Olha, eu gostei de uma aqui que eu tava vendo. Deus e o tempo. Deus nos fala através do tempo. E é através do tempo que ele nos traz a cura. É através do tempo que ele nos mostra alternativas. É através do tempo que ele nos abre caminhos. É através do tempo que ele nos desperta. E seu despertamento nos faz ver com mais clareza. Nos faz perceber a verdade. Por trás de falsas aparências, nos faz compreender os sentidos. Ou que algo já não faz nenhum sentido. Maravilha, linda. Porque é uma verdade, né? É através do tempo. O maridão tá todo orgulhoso de você. Agora, será que meu maridão já acordou? Maridão, bom dia pra você. Ele também tá todo orgulhoso de mim. Por causa do prêmio êxito. E... Parabéns. Vou receber dia 28. E lembrando que eu fiquei sem carona pra voltar. Tá, marido? Então, já pode vir me pegar. E aí você... Não tem hora pra escrever. Acho que de dia, de noite, de madrugada. Quando vem inspiração, assim... Por exemplo, eu tô num lugar, não dá pra escrever o rascunho. Alguma coisa lá no meu e-mail, no meu celular. E depois eu trabalho aqui. Ah, é? Que maravilha. Roberto, bom dia de novo. A Raquel Almeida tá... Luciane Roberto, estou aqui na torcida. Luciane Quintanilha também. Luciane, abraço. Tá aqui e diz assim... Muito obrigada pelo seu carinho, merenguinha lindinha. Luciane Quintanilha, eu também te amo muito, tá? E o Airo Airon. É o Airon, que tá aqui com a gente. É seu marido. É o marido. Claro. Claro. O marido sempre tá aqui, ó. O marido tá aqui na... Falando aqui, mas... Roberto, o que fez... Você já tem o terceiro livro, como eu falei aqui. O que fez você escrever o terceiro livro? Foram poemas que não couberam nos outros dois? Ou você escreveu outros? Na realidade, o primeiro livro nasceu, assim... Em três meses. As Árvias da Minha Vida nasceu em três meses. Quando eu entrei na... A Luciana tem uma história comigo. Ela que me incentivou na escrita, sem me conhecer no Facebook. A gente passou a se conhecer depois. Ela falou, vai, Roberto, vai. Me incentivou na antologia do Floriterário. Foi aí que eu... Se eu tô numa antologia, eu tenho que ter o meu trabalho. Aí foi isso que nasceu As Árvias da Minha Vida. Mas As Árvias da Minha Vida... Foi a partir dali que eu comecei. Quem lê As Árvias da Minha Vida, vê o progresso do poeta dentro do próprio livro. Quem perceber, tiver a leitura, vai ver que o poeta cresceu ali dentro das Árvias da Minha Vida. As Cinco Palavras foi uma brincadeira no Facebook, pedindo cinco palavras. Em cima de cinco palavras, eu poetizava. Foi um livro muito diversificado, muitos temas. E o terceiro livro foi uma participação das antologias. Eu participei de umas 15 antologias. Aí foi através, descobrindo outros estilos literários, o conto, a cartinha e a Icai. Então, eu diversifiquei muito o terceiro livro. Mais técnica, mais... Desde que idade você escreve? Não, na realidade, foi As Árvias da Minha Vida que me fez... Já era adulto, então? Não, a partir de 2017 que eu comecei a escrever. Eu não escrevi. Não, você já era adulto, né? Eu sempre tinha vontade de escrever, mas não saía nada. Não saía nada. Foi através da poda das Árvias da Prainha que me mexeu muito. Foi o primeiro poema que eu fiz para defender as árvores. Dali que comecei a poetizar, para defender a natureza das árvores, que foram cortadas ali na prainha. As casorinas, né? Foi a partir daí que eu comecei... Um bom tempo depois que eu comecei a fazer a poesia, mas para defender as árvores. Posso declamar a poesia? Claro! Sol e água, plante uma árvore. Proteja essa natureza que vem de Deus. O verde, as árvores. Uma folha que cai, um fruto que nasce. A natureza reinace para encontrar o seu viver. Primeiro lançamento que a gente faz duplo, né? Eu estava meio segura para fazer o lançamento. Esse livro, esse sulfano ali, está pronto já há um ano. Está com o César lá para... Aí eu falei assim, Luciana. Luciana também estava meio sem jeito para lançar. Eu falei assim, Luciana, o meu também já está há um ano. Eu falei, vamos lançar junto. Ela topou e foi muito bacana o lançamento. Foi muito bacana. Eu estava meio inseguro no terceiro e ela estava meio inseguro no primeiro. Eu falei assim, vai que não aparece ninguém. Eu falei, então se não aparecer ninguém, nós dois sempre abraçamos. O que leva a vocês? O que leva a inspiração de vocês? O que leva a vocês? Eu assim, a inspiração assim vem... Eu apenas escrevo do tema. Eu tenho um tema, eu apenas escrevo em cima do tema. Não tem assim... O meu caso assim não é a inspiração. Eu escrevo assim... A minha escrita sai muito à vontade. Na hora assim, eu vou e escrevo. Em cima do tema que eu quero escrever. Você coloca um tema para você em cima dele? É, em cima da mensagem que eu quero passar, eu escrevo. É, isso acontece comigo também, por exemplo. Às vezes, igual eu fiz para Flores Literárias, né? Eu falei, eu quero fazer uma poesia para o Flores. Então, em cima daquilo, eu trabalhei colocando ali o que eu sentia, né? O meu sentimento em relação ao trabalho das meninas e por aí também. Eu escrevia muito quando eu era adolescente, né? Quando eu comecei com o meu marido. Eu escrevia muitas coisas para ele. Eu tinha até vontade de rever essas poesias. Porque são... É uma fase da minha vida que eu era, fui e sou apaixonada por ele até hoje. São 42 anos. Então, eu escrevia muito em relação a esse amor, dessa paixão que eu tenho pelo meu marido. E aí, o que acontece? Depois eu parei de escrever e eu tenho vontade de voltar a escrever. Porque, não sei se vocês concordam comigo, mas, de alguma maneira, a emoção e os sentimentos nos levam a escrever, né? Aquilo que vem de dentro da alma. É uma maneira de você expressar também. Até está bem para você. Você, às vezes, até está triste. Vai sair uma poesia mais triste, mas você vai se sentir melhor ao colocar aqui. Assim como desilusões, separações, também levam as pessoas, não só a ler, a escrever poesia, mas também músicas maravilhosas de Dolores Duran, de outros cantores da nossa época, da minha época, né? Maísa. Maísa. Foram feitas letras maravilhosas que foram feitas, justamente, depois de uma separação, depois de uma dor de cotovelo, né? Então, isso tudo leva as pessoas, o emocional leva as pessoas a escreverem coisas boas. Vocês, por exemplo, seu marido está te olhando ali apaixonado, entendeu? No livro, se disser que não, ele vai embora agora. Mas tem alguma coisa que você escreveu para ele? Ah, sempre tem, né? Tem, né? Com certeza, tem. E tem, você está falando de emoção, eu lembrei também de outro lado, que muitas vezes tira a inspiração da gente, mas que, por outro lado, traz também, que é a questão social problemática. Isso. Que pode também dar inspiração para a poesia social. Com certeza, eu adoro. Tem alguma aqui no seu livro? Tem um, sim, comecei um pouquinho a... Qual é? Quantos minutos para o intervalo? Quatro minutos. Aí eu... Não, você volta depois. Pode, pode. A minha noiva veio através da literatura. Estou noiva da Rosemary Gomes, também é escritora. Ela nunca esteve aqui no meu programa? Não, ela tem vontade de vir. Ah, e por que ficou só na vontade? Ela é das letras, né? Mas ela mora no Rio, é de Padre Miguel. Mas ela nunca vem para o final de semana para cá? Ela vem nas férias aí, ela vai passar uns tempinhos nas férias. Então, por favor, ela também tem livros publicados? Tem livros, tem livros infantis, tem sete livros infantis. Olha! Então, por favor, traga ela aqui. A gente vai marcar. Promete? Claro, tá. Ela vem nas férias agora em dezembro? Bem. Pode ler? Pode ler? Caminhantes. Caminhantes. Somos caminhantes por caminhos errantes. Nossos passos de engano em engano. Acreditamos, decepcionamos. Em meio a vozes psicopatas, ouvidos e mentes nos traem. Triste mundo de vidas doídas, feridas. O desamor impera. A solidão, presença constante. No centro do poder, o trilhão vale mais que o irmão. Irmão que sofre, que chora a falta do pão. Amarga angústia frente ao porvir, que homens frios e cegos teimam em destruir. Rios, lagos, antes líquidos, agora sólidos, secos. Relações, antes sólidas, concretas, agora líquidas, fugazes. E o caminhante segue, vales e morros, noites e dias, sombra e sol. Segue por seguir, sem saber onde ir, sem saber como agir. Sua alma, sugada pelo mundo pérfido, agora é vazia, ensimesmada. Dura carcaça de um ser. Ser que vive, ser, de fato. Um simples ser, que agora, simplesmente, segue. Olha, muito bem, muito bom. Na volta você vai ler um poema seu também, vai escolher um daqui. Na volta vamos ter o cantor e cordelista. Cordelista, não é isso? Santa Maria, Manuel de Santa Maria. Você já conhecia ele? Já conhecia ele lá em Araruama, em janeiro. Já, já conhecia ele. Maravilhoso. Um grande cordelista. Ele também... Ele também escreve... Cordel. Cordel, né? Mas coisas que estão acontecendo. O cordelista é tipo um cronista. É, vem aqui, por favor. É ele, aqui perto do microfone. O cordelista é tipo um cronista, que você falou. Exato. Um cronista é diferente, um trovador ambulante. Na calçada, na escola, a cordelista é um feirante. Mas sua mercadoria são os versos que ele cria e pendura no barbante. Olha, maravilha. Muito bom. Vamos pro intervalo? Dois minutos. Então, os dois minutos é que eu vou falar aqui. Na volta, o Manuel vai falar alguns dos textos que ele escreveu. Eu também criei muita história infantil. Eu adapto as histórias clássicas da nossa infância em cordel. Então, ele vai pegar algum desses cordéis dele, que ele escreveu. E depois eu queria que vocês mudassem de lugar, porque você vai pegar o violão, o meu violão, pra você, é melhor sentar onde você tá, e ele... Vocês mudam. Tá joia. Eu vou pro intervalo grande aí. E na volta, você já pode, e já é lendo, se eu não estiver aqui, você já pode ir lendo, pega aí um dos seus cordéis, pode. E eu vou pedir uma licença a vocês, pra explicar o meu nome, pra que você... E por que é que eu me denomino mineirestino. Tá bom. Mas aí, na volta. Tá ok. Tá bom. A Raquel Almeida disse assim, eu quero participar desse programa, preciso de convite. Gente, tá convidadíssima. Vocês têm o zap dela? Eu tenho. Então, passa pra mim o zap dela. E tá convidadíssima. Se quiser, sabe do que vem. Pode vir. Vou lançar meu livro também. Não, aí eu não sei se você quer vir quando lançar o livro, que é melhor. Ou antes de lançar, não sei. Você me passa o meu zap pra ela, e você entra em contato. Raquel, pode vir. Agora, se a sua escolhe, quer vir sábado que vem, ou quando estiver próximo de lançar seu livro, tá bom? Então, vocês vão mudar de lugar. Na volta, você vai explicar o seu nome. E vamos ficar até cinco da tarde. Mentira. Alegria de estar com o seu rádio ligado, a emoção de ouvir, ficar conectado, uma melhor estação. Está começando a Hora do Ângelos, com o Monsenhor Guedes. Quando o dia nasce, a luz do dia sempre dá alguma luminosidade. E exatamente no trânsito e na companhia da luz solar, que o homem e a mulher, revestidos da certeza e da onipotência divina, vai procurar, ou vão procurar, o homem e a mulher, as pessoas, a luz maior. O Deus que é luz, o Deus que é luminosidade. E o dia percorre, e enquanto os trabalhos, as dificuldades, as tristezas, as derrotas ou as vitórias vão acontecendo, pelo meio-dia, novamente, ou em outra hora, ou qualquer hora, é sempre oportuno entrarmos em contato com esse Deus com quem podemos falar. E a tarde chega, o sol desaparece, a luz solar não está mais presente. Quando é tempo de lua, a teimosa lua tenta acabar com a escuridão da noite que chega, mas não tem condição. Contudo, a luz de Deus não se apaga. E quando termina a luz solar, a luz da fé continua, ou deve continuar, brilhando no ser da criatura maior que Deus criou, que sou eu, você e todos nós. Portanto, é rezar, é entrar, sob a luz solar, em contato com a luz do ressuscitado. E mesmo que a luz solar não esteja presente, a luz de Deus nunca se apaga. Quando nos reunimos, ou quando nos voltamos para a oração do anjo, uma maneira que se tem de, através de palavras humanas, recordar um pouco da história da salvação, história esta, que foi totalmente modificada modificada com a vinda de Jesus através do anúncio do anjo a Maria. É um pouquinho da importância que temos de, através da oração do anjo, saudou a Maria, Maria respondeu, Jesus nasceu, é o que nós fazemos neste momento da oração do anjo. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações. Para que, conhecendo, pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Desça sobre vós, sobre a vossa família, sobre os vossos projetos, sobre os objetos da sua casa, sobre todos os seus utensílios, sobre o dia ou o amanhã que se espera, sobre a noite ou sobre a luz solar, enfim, sobre tudo e todos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não tirem seu rádio da sintonia. Vamos ao apoio cultural. E já já voltamos com muito mais. Aqui na nossa programação. Ô chefe, aonde eu consigo pedras decorativas a bom preço e qualidade? Você segue aqui na estrada São Pedro, até o quilômetro 4, aí você segue, segue. Segue, segue, segue o líder! Uma vez, Flamengo! Segue o líder! Segue a Ramaina! A loja líder em pedras decorativas! Lá você encontra sempre pontualidade, qualidade e preço justo. Segue no telefone! DDD 22 2621 7470. Vou dizer de novo! DDD 22 2621 7470. Ou segue pelo e-mail, ramainap.gmail.com. Dê ao seu quintal o prazer de ser apreciado por você e sua família. E não esqueça, em matéria de pedras decorativas, segue a Ramaina! Agora, com apenas R$ 18,00 mensais, você tem o melhor plano de assistência familiar para você e sua família. Sata Pespe, plano de assistência familiar. Trabalhamos com exames, consultas médicas e ainda cuidamos de todo o processo funeral com agilidade para acolher você e os seus familiares da melhor maneira possível. Contamos com uma equipe qualificada. Sata Pespe, plano de assistência familiar. Sempre atento a lhe atender. Funcionamos todos os dias, 24 horas por dia, promovendo o melhor atendimento. Sata Pespe, plano de assistência familiar. Avenida Getúlio Vargas, 161 Centro, São Pedro da Aldeia. Telefone 2627 2031. Seja um campeão! Venha fazer parte do Judô Clube Marco Alberto. Aulas de Judô, Jiu-Jitsu, Boxe e Muay Thai. Aulas para adulto e infantil, masculino e feminino. Não perca mais tempo para ser um vencedor. Judô Clube Marco Alberto. Rua Doutor Antônio Alves, 501 Centro, São Pedro da Aldeia. Ao lado da Interlagos Pneus e do Posto Buriti. Judô Clube Marco Alberto. Silva Elétrica. O profissional que você precisa ter na sua agenda. Instalação, limpeza e manutenção de ar-condicionado? Chamo Silva. Problemas de refrigeração? Chamo Silva. Panes elétricas em sua residência ou comércio? Chamo Silva. E agora com uma incrível novidade. Venda e instalação de energia solar. Assim como você, todos queremos nos ver livres das variações de preço e tarifas na conta de luz. Quero usar uma energia limpa, gratuita, renovável e que não agride o meio ambiente? E agora ao alcance do seu bolso. Então já sabe quem chamar. Chamo Silva. Opa, achou que eu ia esquecer do telefone? Anota aí na sua agenda. WhatsApp 998965110. Então já sabe, precisou. Chamo Silva. Ricar Lube Comércio de Lubrificantes. A mais especializada loja de lubrificantes de São Pedro da Aldeia. Filtros, troca de óleo? É conosco! Temos todas as marcas de óleo. Ricar Lube Comércio de Lubrificantes. A mais especializada loja de lubrificantes de São Pedro da Aldeia. Não vá a outro lugar sem antes nos consultar. Rodovia RJ 140, quilômetro 2, São Pedro da Aldeia. Ao lado da Mar Decom. 2621-3680 ou 98826-3680. Direção do Ricardo. CYL 914. Rádio Aldeia FM. Em 87,9 MHz. São Pedro da Aldeia. Região dos Lados. Ah, que é muito mais música. Voltamos com a melhor programação do seu rádio. 87,9 MHz. Rádio Aldeia FM. Estamos apresentando Sala de Visita. Voltando com o programa Sala de Visita. Você é sintonizado comigo até às 5 horas da tarde. Mentira. Nós estamos aqui com a Luciana Rugani. Apresentando o livro Mar de Palavras. O escritor Roberto Amorim dos Santos. Falando sobre o livro Surtando nas Letras. Estamos aqui também com o cordelista. Cantor e cordelista. Manuel Santa Maria. E também já já a gente vai conversar com a Anne. Não, a Anne sou eu. Gente, a Anne sou eu. Não. A Anne Ribeiro. Eu sou a Anne Elizabeth de Figueiredo. Eu sou a Anne de Figueiredo. E vamos conversar com a Anne Ribeiro. Ela tem um projeto social, modelos look, que recruta crianças, jovens e adultos para editoriais de moda, fotos e desfiles. Na verdade, é um projeto social. E ela trouxe um dos modelos. Como é o nome dele? Gabriel. Tem quantos anos? 19. O Gabriel tem 19 anos. Meninas. Que vão assistir o programa. Ele é lindo. Solteiro. Daqui a uns 20 anos. Não, você já é bonito. Mas daqui a uns 20 anos, você está no lugar do Johnny Keane na Globo. Mas ele é muito bonito, gente. Mas já já a gente vai conversar com o Gabriel e com a Anne. A Anne sou eu. Mas a outra Anne que está aqui me achará. Prazer em conhecê-la. Comente. Bom, Santa Maria, você ia falar para a gente o porquê do seu nome ser Santa Maria. Eu tenho uma dívida de gratidão muito grande, muito profunda com os nordestinos. Porque meu pai, lá em Minas, lá em Governador Valadares, de onde eu fui com dois anos de idade, saindo de Santa Maria, a Rio Bahia, a rodovia Rio Bahia margeava Valadares, meu pai comprava os livretos de cordel dos retirantes nos caminhões Pau de Arara. Então, eu fiz essa saudação. Meu pai era analfabeto e me alfabetizou. Porque eu lia tanto cordel para ele que eu passei até a fazer arrimar ainda em criança. Ponto o microfone mais perto do violão. esse aí você abaixa. Isso. Aqui explico o meu nome se vós me ser não sabia. Eu vim de Minas Gerais e nasci em Santa Maria, do meu rio em Suaçuí, mas no Nordeste eu bebi inspiração e poesia. No cordel eu homenageei minha mãe que era Maria, minha terra natal de onde eu partia um dia andei de meditabundo, tornei-me filho do mundo e amante da poesia. Eu sou mineiro e não negue, não fuja o meu destino. O cordel me corre às veias desde os tempos de menino. Vim lá das Minas Gerais, mas no peito bate em paz um coração nordestino. Deus que me banhou na arte suprema da poesia não me concedeu, porém, que eu viesse à luz do dia no coração do Nordeste para ser um caba da peste conforme eu tanto queria. Nordestinos, reis na arte do cordel e do repente, aos vossos pés eu me curvo, vos saúdo humildemente do centro eu nasci e em vossa fonte bebi, busquei do verso a semente. De vós, meus mestres, na pena a bênção que eu quero alcançar, ungido por vossas mãos cavaleiro me sagrar e nos caminhos da vida do povo imensa lida de escrever e versejar. Olha, que maravilha! Muito bom! Essa temática é porque eu escrevo muito sobre a minha... Eu sou muito engajado na poesia político-social. Por isso é que eu digo que descrever do povo é imensa lida de escrever e versejar. Olha, que maravilha! Quando você esteve aqui da última vez tivemos um probleminha aqui na internet e parece que o seu programa que você participou não pôde ser... Agora nós temos câmera. Mas tivemos um problema aqui, lembra? Resumidamente, eu queria que você falasse um pouquinho de você porque eu achei a sua história. Quem é você? O que você já fez da sua vida? Porque isso realmente é... Foi maravilhoso saber um pouco da sua história. Conta aí um pouquinho da sua história. Eu cheguei ao Rio de Janeiro no final da década de 60. Então, já há cerca de cinco décadas que eu frequento na sexta-feira de São Cristóvão e fui acolhido por uma família de maranhenses que me levou para o Nordeste. Uma das pessoas era repórter do Dia e a Notícia há mais de 20 anos e tinha um jornaleco na Zona Norte. Eu tive até uma colunazinha lá. professora Emanuel que contava aquelas histórias das bausaquianas desiludidas e tal e aconselhava. Então, fui guia de turismo no Rio e eu ficava... Eu fui autodidata em inglês e espanhol porque eu fazendo pré-vestibular no curso Policultura na Penha, eu ia aos cebos da Praça Tiradentes. Isso está na minha biografia. Da Praça Tiradentes e da Rua São José e... porque o curso artigo 99, que seria o supletivo de hoje, é do nosso tempo. A matéria é muito resumida. Então, eu lia tantas gramáticas dos cebos que eu passei a dar aula aos sábados para os meus colegas que iam fazer vestibular comigo, inclusive de latim. Foi vestibular de quê que você fez? De letras. Segundo vestibular da... da... da FAUP, que é oriunda do colégio... Pedro II. Então, eu fui terceiro lugar da... terceiro lugar geral e primeiro na área de filosofia. Sendo que... e tendo feito o segundo grau em um ano. Que maravilha! Era o artigo 99, seria o supletivo de hoje. Eu me lembro. Maravilha! Entendeu? Todo mundo... E foi dia de turismo e eu ficava conversando tanto com os Marines, aqueles guardas da recepção ali do saguão da Embaixada Americana e um dia me chamaram, tinha deixado um currículo, me chamaram e eu fui... sem ter trabalhado no consulado, fui transferido para a Embaixada porque todas as autarquias, ministérios e embaixadas tinham que mudar para Brasília. Fui guia de turismo em Brasília também, lecionei no CCAA em Brasília, no Rio e Cabo Frio, corrigindo as provas no ônibus da Macaense. é toda uma história. É uma história linda. Faz o favor, Gabriel, pega esse saco e mostra... Tem uma câmera ali para as pessoas verem a quantidade de livrinhos de cordel que ele tem. Aqui. Aquela câmera ali. Desculpem, esse colete eu vi isso na Feira de São Cristóvão. Isso. Nos eventos até no Nordeste. a quantidade de livros de cordel que ele tem. Nessa frente são só infantis. Do lado de cá são de política, de economia, enchentes, das barragens e tal. Esses desenhos você que faz? Não, não. Maravilha. Uma particularidade é que a capa do cordel geralmente é ilustrada pela estilografura. É. Mas nós temos apenas um estilografador atuante no Rio. Inclusive, agora ele está com problemas existenciais e tal. Não tem ido à feira. Então, eu tenho me valido muito de figuras da internet. Mas não é bom. As escolas não gostam e os pesquisadores também não gostam de fotos e essas figuras da internet. Sabe? A estilografura como eu tenho aqui. aqui, por exemplo. Quem é que faz esses trabalhos para você? Esse rapaz que você falou que não tem ido? É. Eu tenho poucas aí com estilografuras. Mas tudo bem. É uma gravura na madeira porque estilo em grego significa madeira. Estilografura. As escolas estão fazendo agora a isogravura as crianças quando me homenageiam fazem umas capinhas em gesso. Em gesso não, em isopor. É interessante porque quem vê a imagem, vê você, as pessoas não dizem que você tem essa riqueza cultural pela maneira como você é. Mas o mineiro é muito retraído mesmo. Não, e simples. Ele vem sempre com o chapéuzinho dele, bem caipira mesmo. É ou não é, gente? Não tem um jeitinho meio de caipira? E quando a gente conversa com ele, quando a gente vê ele cantando, quando a gente lê os livros de cordel dele, você vê o quanto ele é culto, o quanto ele é inteligente. E você não diz. Vendo você na rua, é o típico, é ou não é? É o típico caipira. Caipira mesmo, de roça. E é interessante porque é isso que me cativou em você. Essa sua humildade, esse seu jeito simples de ser, mas com um conteúdo enorme. Nossa, vocês não têm ideia de quem é Santa Maria. Vocês não têm ideia. E ele não parece. Quem vê, pensa que é um retirante. retirante do Nordeste. Mas ele é culto, ele é uma pessoa de alma boa. E eu conheço ele, conheci ele nos saraus que eu frequento. Ele sempre está, ele sempre é convidado e sempre emociona, não só através dos versos de cordel, mas também através da música. e aí eu queria que você cantasse, você fez isso no último sarau, uma música em homenagem então a esse povo nordestino que a gente tanto fala aqui. É só abaixa um pouquinho o microfone da boca dele, da boca, da boca. Isso. Baixa para perto dele, por favor. Isso. Também desejo comunicar que eu estou aqui representando a Araletras, a Academia Aralmense de Letras e a Academia Brasileira de Literatura de Cordel que nós fundamos em 7 de setembro de 88. Vai fazer 31 anos agora em 7 de setembro de 2020. Obrigado. 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 Essa música O Último Pau de Arara ela relata, ela mostra as agruras do nordestino que coam até a água da chuva para usar como para beber e para cozinhar. A terra rachada, o gado morrendo, as plantações e o pau de arara era aquele caminhão com tábuas atravessadas onde nos quais na minha época de criança lá em Minas eles contavam para a gente que gastavam para mim e para o meu pai 3 a 4 semanas para irem do nordeste a São Paulo. Caramba. Mas muitos como Valadares era uma região muito rica em agricultura pecuária pedras preciosas muitos deles ficavam por ali. ao invés de irem a São Paulo. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão mas se chover dá de todo fartura tem de porção tomara que chova logo tomara meu Deus tomara só deixo meu cariri no último pau de arara só deixo meu cariri no último pau de arara enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço eu vou ficando por aqui que Deus do céu me ajude quem foge a terra em outros cantos não para só deixo meu cariri no último pau de arara só deixo meu cariri no último pau de arara nosso escritor José Castro por Lusitano que lançou a antologia que você estava presente Sim, a Céria da Cerda acabou de mandar um abraço dizendo que você vale mil e que a antologia luso-brasileira que foi agora em Guaba vai ser hoje o lançamento no Charitas Capo Frio vou estar lá também Deus do céu Mas você ia falar do José Castro? É, o José Castro todo evento nós temos que usar essa música como prefixo e sufixo porque o José Castro é um coração anusitante um coração brasileiro nordestino e a Célia não, casal casal maravilhoso maravilhoso olha você vai ficar aí porque eu quero que você gante que também Zé Ramalho Ah, tá ok Agora, me diga uma coisa hoje a pessoa que quiser você continua indo para a Feira de São Cristóvão? Aos domingos eu só vou num dia de semana assim uma quinta-feira quando a feira é mais tranquila quando eu guio uma escola mostrando os os monumentos os palcos o palco João do Vale o palco Jackson do Pandeiro aliás eu lancei agora o rei do ritmo em homenagem a Jackson do Pandeiro né eu retrato nesse eu digo nesse cordel escrevo nesse cordel que o João o Jackson do Pandeiro teve muitos discípulos dentre eles até o João Gilberto e o 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 passa quando ele faz aquela tipo na embolada né ele diz coração bobo coração coração bola coração balão coração São João né bobo bobo bola 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 de balão aí isso aí vem da embolada do 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 coco o coco é uma é uma é uma cantiga que ela tem a mesma estrutura é rítmica mesma estrutura também escrita na rima na métrica do o coco seria e a embolada seriam assim primos primos irmãos do cordel assim como o repente também tem a mesma tem a mesma forma né tem a mesma é estrutura formal do cordel só que o repente é improvisado na hora é cantado e o cordel a gente escreve para escrever né então o repentir o cordelista geralmente não tem agudez é é mental do repentista o cordelista tem que sentar e escrever você sabe cantar essa aí que você cantou aí do coco o coco não porque o coco também é improviso o coquista ou embolador ele ou esses caju e castanha são dois exemplos são um exemplo clássico né eu conheci caju e castanha quando eles na 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 praça de Tiradentes no Largo do Carioca e na Feira do São Cristóvão quando eles não não tinham fama ainda troquei figurinha com eles lá de cordel né e eles morreu um deles né entrou o sobrinho no lugar então o o o o o coquista ele reúne aquela aquela porção de gente ao redor né na praça e eles vão inventando estrofes de acordo com a roupa o tipo físico é se a pessoa tá se tá com um cachorrinho do lado aí eles vão improvisando você conhece algum repentista aqui na região dos lagos? no chapéu você conhece algum repentista aqui na região dos lagos? não eu conheço eu conheço um um senhor que escreve cordel mas é repentista também? não 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 né José sobre o nome dele me esqueci agora eu queria trazer um repentista aqui eu conheço na filha de São Cristóvão é eu vou conversar com eles você fica aí é deixa ele só só para sentar o o o poeta aquele aquele barmudo estava lá com a gente e é barbeiro é o sapateiro ah o sapateiro barbeiro é ótimo o sapateiro é meio improvisador viu é não ele é ótimo ele esteve aqui adorei adorei eu adorei dele eu espero que vou trazer ele aqui de volta vou conversar com eles vocês vêm é como é que as pessoas aqui ó a Luciana Rougani com o livro dela mar de palavras e surfando nas letras Roberto Amorim como é que as pessoas podem adquirir esses livros de vocês é os livros já estão disponíveis em todas as plataformas virtuais Amazon estante virtual Sebo do Lanate que é um amigo nosso aqui né o Sebo do Lanate é aqui em Cabo Frio então todas as plataformas virtuais já pode buscar Americanas Shoptime então é só colocar o livro de vocês buscar o título é Mar de Palavras e surfando isso foi nas letras vocês estiveram agora em Cabo Frio não é isso? isso o lançamento foi dia 11 foi onde? foi no Cáritas em Cáritas também e vocês também fazem parte da Academia de Letras também de Cabo Frio da Alacapa Academia de Letras e Artes de Cabo Frio como é que é o nome? Academia de Letras e Artes a presidenta é Jaqueline Brum a Jaqueline que precisa voltar aqui no meu programa né Jaqueline fica aqui o convite e convite eu só queria para terminar com vocês queria que você escolhesse uma poesia sua e você uma poesia sua do livro eu só queria comentar aqui que cada capítulo eu fiz um desenho da minha noiva não sei se ficou igual mas cada capítulo abre com um desenho um desenho o importante que veio do coração não é isso? aí no final aqui tem a foto dela da noite da noite e os desenhos deixa eu ver se pega aqui vai lendo enquanto ele procura eu vou ler então o mar que foi o que eu te falei que foi a primeira poesia que eu fiz e tinha que ser para ele que eu sou apaixonada pelo mar mar destino das águas destino dos sonhos me encantam teus sons tuas cores tua brisa defronte tua beleza respiro fundo e tua energia minunda o ser vejo que teu movimento reflete a vida o vai e vem de tuas ondas cada uma diferente da outra em peculiaridades são os dias de nossas vidas os ciclos de nossas vidas são o movimento de tuas marés mirando assim daqui de fora não cabe em nossa imaginação o tanto de vida que guardas o mundo que possuis em teu interior respirando fundo inalo o hálito divino que há em ti sinto preencher-me de luz sinto sanar minhas dores e acalmo todo meu ser renovas minha vida tua força e teu poder representam a força e poder do criador seres de luz que te guardam administram teu poder e brincam sobre as ondas quais anjos meninos e trazem à tona o meu ser menino e fico assim nesse instante a te admirar a te guardar em minha mente sempre a lembrar olha, muito bem vamos pra prazer, gente a Célia tá lembrando aqui que vocês dois fazem parte também da antologia luso-brasileira isso que vai ser hoje né, nossa é, lá isso eu vi uma aqui que eu achei interessante porque eu não conheço ainda e você fez uma poesia pra ele do japonês em Capo Frio eu não conheço tenta ler você eu posso falar dois AK que tá aí no livro? pode a folha suja suja o chão vazio sem vida o natural não está será que se mudou ou o mudo ficou? são dois AKs que tão no livro você tenta quer tentar ler? da Ilha do Japonês depois você vê o outro Ilha do Japonês calma são suas águas o vento chega amenizado suas águas claras e rasas me fascinam gosto de estar aqui Ilha do Japonês o canal passa com sua correnteza por você suas árvores enfeitam valorizam seu olhar meu os pássaros cantam eu me encanto estou aqui os quiosques trazem turistas para cá pessoas de vários lugares movimenta e aquece nossa gente me banhar nas suas águas me faz acreditar que o paraíso é aqui eu e você nessas águas mergulhei muito lindo olha eu não conheço a Ilha do Japonês mais uma tem que ir conhecem? é bonito lá? ah então eu vou eu vou combinar com o maridão para ir lá e aí você escolhe mais um para para poder ler aqui gente lembrando que ele está procurando aqui hoje tem festival de pescado em Guaba Grande tá? é a programação contra o almoço a partir do meio dia shows a partir das 19 horas então hoje tem hoje e amanhã tem festival de pescado começou ontem em Guaba Grande e também vocês tem até o dia 1º de dezembro para realizar o cadastro biométrico sem ele você poderá perder inúmeros benefícios sociais então procure o TRE da sua cidade porque você tem até o dia 1º para poder fazer a sua biometria em qualquer TRE é importante gente que vocês não deixem de participar tá bom? deixa eu ver mais alguma notícia aqui enquanto ele procura aqui a Prefeitura de Agaruama através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Cultura Turismo Esporte e Lazer realiza no dia 25 de novembro a partir das 18 horas abertura oficial do Natal de Agaruama olha dizem que é lindo vocês já viram? dizem que é lindo conta com além da coral da terceira idade orquestra municipal estudantil e outras surpresas inclusive com a chegada do Papai Noel tá bom? então fica aí a dica gente para Agaruama dia 25 Natal eu quero ir vamos lá as cinco palavras teve o trabalho do Vinícius também que fez as sete cidades que eu fiz poesia nas cinco palavras para as sete cidades da região dos lagos para todas elas eu fiz uma poesia e o Vinícius fez isso em violão depois eu vou deixar o CD com você se você quiser tá ótimo deixa o CD com você aí e o primeiro livro eu fiz poesia para as passarinhas da cidade em segunda e esse eu botei as praias da região da nossa região lá eu vou botar o pôr do sol aqui tem as praias também algumas praias não todas de Cabo Frio pôr do sol o sol se põe no infinito fito vejo tua cor tão linda só avisa meu ser que espera por esse momento quando forma o espetáculo posso te ver sol da minha vida mar e sol o mar reflete teu esplendor beleza já vi mas quando olho o brilho do mar com o sol a dormir parece ouro ou rubi areia areia fofa da praia espero de novo por do sol quero ver-te respiro sinto a vida que renaisce a vida o dia as vezes não é fácil mas quando chega o final é um espetáculo que brilha nos meus olhos praia grande tão grande como o brilho dos teus olhos vários seres uma cena que todos esperam o brilho das estrelas é bonito na noite de luar mas quando chega o final do dia não tem como não te contemplar unindo ao mar é o amor agora o vento sopa maresia que me entorpece o cheiro me lembra o mar e o peixe trazendo as redes dos pescadores que sustenta a vida tão bonita muito bem ainda tem mais isso vem da alma vem do coração ainda tem? tem mais um pouquinho companhia tudo cenário mais bonito junto ao seu ser mulher ser que brilha não vejo esmeralda nunca vi mas seu brilho é como estivesse aí mulher combina com ouro o rubi mas quando estou no pôr do sol tão bonito é vos que que está aqui agora sim agora vamos mais aplaudir gosta de poesia? gosta? ah o rapaz além de modelo também gosta de poesia olha vamos para o intervalo agora eu agradeço muito a presença de vocês Santa Maria vai continuar aqui eles vão sentar lembrando da nossa antologia do Luso Brasileiro que vai ser hoje lá no Caritas então a série já falou que horas vai ser? 19 horas 19 horas então gente eu fui na Diguaba lançamento vale a pena antologia Luso Brasileiro hoje no Caritas em Cabo Frio muito obrigada mesmo marido nota 10 para você tá? nós já tiramos foto não já? já já tiramos é fique à vontade se vocês quiserem escutar a entrevista vocês vão parar o Ama? nós vamos para Cabo Frio a Cabo Frio não ia dar uma carona para o meu amigo aqui que vai parar o Ama você vai para Cabo Frio também gente então muito obrigada pela participação de vocês já já a gente vai falar com a Anny a minha chará e vamos para o intervalo e depois o último bloco do programa que com certeza vai se estender mais 10, 15 minutinhos hoje de novo um beijo para vocês obrigada 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 a você o dia FM mantine seu rádio da sintonia vamos ao apoio cultural e já já voltamos com muito mais aqui na nossa programação